Ó, a consistência Quando cheguei, sejam bem-vindos a todas as novidades e lançamento das marcas Quando cheguei, oi meu povo! Menina, eu tô me enchendo na índia, eu tô me enchendo com a minha assim Menina do céu, eu tô enchendo... Eita, ishalá, ishalá, meu amor, ishalá, ishalá Porque, meu amor, o vídeo de hoje é o lançamento de uma marca, gente Com molho, tá? O vídeo já é especial, porque, gente, ó Eu sou uma pessoa, não é já falando porque é marca de molho Mas todo mundo sabe, quem me acompanha no Instagram sabe O quanto que eu amo comer as coisas acompanhadas de um molhinho Gente, um peixe com molhinho é a melhor coisa Uma carne, um frango, melhor coisa, né? Ainda mais com molho babado, tá? Porque esse daqui, meu amor, é lá que pegou foguete Pegou nasa, pegou a inje Fez, tá? Então já se inscreve no canal, deixa seu like Pra você não perder essa novidade, esse lançamento, tá bom, gente? Sim, ó, como vocês viram aí, a marca, gente Ó, essa marca aqui, minha filha Olha, ela é babado, tá? Ela é babado Porque, meu amor, ela é muito conhecida já Porque as molhos, vamos dizer, exóticos Mas esse molho Menina Hum, se prendeu E, gente, estou falando do molho Sabor das Índias Gente, olha essa marca aqui, Sabor das Índias Olha esse molho Olha É isso mesmo que vocês estão lendo, tá? É isso mesmo Gente, olha Ele é uma mostarda gourmet, tá bom? Sabe do quê? De maracujá com dedo de moça, tá? E tem uma ardência um pouquinho, sabe? De pimenta Só que não é tanta, tanto que tem até o nível de ardência aqui da lateral Olha isso, gente Isso é um molho É um molho Uma moçada gourmet, gente Nossa, menina, estou vestindo Menina, estou vestindo a dama do palácio Inxalá, meu amor É ouro, inxalá Muita coisa boa Gente, estão vendo? Nossa, estou vestindo até rica, né? Sabor das Índias Gente, Sabor das Índias é uma marca, tá? Que pra quem gosta de molho, assim Vai, dá uma conferida No babado deles No perfil deles No babado Vai ter aqui, com certeza O que é que tem Dá uma conferida Pra você dar uma olhada Na variação Opções de molho Que você tem lá, tá? Não estou falando isso Porque eu vou analisar esse produto aqui, não Estou falando isso mesmo aqui Porque é uma marca que eu indico realmente mesmo Você que gosta de molho, assim Gosta de comer comida acompanhada de molhinho, sabe? É sempre bom, né? Salado, assim É, eu indico muito, tá bom? Indico realmente mesmo, tá? Indico, tá? Gente, vamos lá Olha O molho se chama Sabor das Índias Que é o nome da marca Olha aqui, gente Vem tudo aqui, ó Ó Ela é babado, querida Tá achando que ela é qualquer coisa? E ó É de vidro Nossa, meu amor Quem foi e falou dela Pala e baixa Que a Mona tá aqui, tá? Sabor das Índias Mostada gourmet Com maracujá E dedo de moça Vinhedo desde 1994 Brasil Gente Só de ter um maracujá Já me deu curiosidade Dedo de moça Mostarda Nossa, uma combinação diferente Porque mostarda Uma das vezes você vê Ou aquela mostarda escura, né? Ou a mostarda com mel Ou azote É, ou a mostarda normal Mostarda, uma das vezes você vê Só vê esses três Agora, essa mostarda aqui Eu nunca vi, não Se você já viu Já provou Deixa os comentários O que você achou Que eu gosto de ouvir Opinões iguais Opinões diferentes, tá? Aqui a gente vai começar Analisando o marketing Que é como produto Se apresenta para o consumidor Que tem todas as informações aqui, tá? Tanto que eu vou falar O grau de ardência da pimenta E depois eu vou falar Tudo os bafos, tá, gente? Tudo os bafos Então bora Aqui a gente já tem Grau de ardência Forte, médio, fraco Tá bom? E tem zero Esse daqui, ó Tá na base ali do fraco Ó, fraco Como vocês estão vendo aqui, ó Fraco, ó Gente, ele é bonito, né? É um vídeo lindo Olha É lindo demais Gente do céu Meu Deus, ó Quem teve essa ideia Meu De fazer um produto assim A pessoa tem que ser promovida Sério mesmo? Promovida Porque olha É um bafo assim Agite antes de usar Tá bom? Tem aqui no canto, tá? Mas aqui na frente Vem mostrando mais isso, tá? O peso líquido É de 335 gramas Ardidas de amor por você Hum Ai, que lindo A frente do produto, gente É essa daqui, ó Esse rótulo aqui Basicamente a frente do produto, tá? Tá? Passando aqui pro lado A gente dá uma besoiada Porque aqui, ó Olha isso, gente, ó Aqui, ó A embalagem Tem toda vez inscritos Que é o sabor das ilhas Tudo, 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 tudo Passando aqui pro lado A gente vê Tabela nutricional, tá bom? Dos produtos Contando tudo que contém No molho, tá bom? Ó Ingredientes Na parte aqui de baixo Alérgicos já em seguida Em total de saque, tá, gente? Principalmente molho assim É muito importante O molho destacar alérgicos, tá? Que nem tá aqui, ó Não contém glúten Olha Alérgicos Pode conter derivados de soja Gente, não contém glúten Nossa Me assustou Não contém glúten Nossa Gostei, tá? Entra em muita onda Que eu tô falando Que muito produto Hoje em dia Não tá tendo mais glúten Se você prestar bem atenção São poucas coisas Contém glúten hoje em dia A maioria das coisas Não contém mais glúten Assim, tá? Mas é muito bom isso Após aberto Conservar em geladeira E consumir em até 30 dias Tá bom? É pra consumir em até 30 dias Tá bom? E após aberto Eu vou ter que deixar na geladeira Tá bom? Aqui eu tirei ele da geladeira Tá bom, gente? Eu tirei, tá? É Eu não provei esse molho Mas o povo daqui de casa Deu uma provada Porque, ó Porque o lacre A gente vem até aqui, tá? Mas o povo pegou um pouquinho Tão vendo aqui, né? Mas o povo provou aqui, tá? Falei que não queria ouvir A opinião de ninguém Que eu ia trazer pro vídeo E eu provar junto Com os meus seguidores, tá? Então vamos lá Tá? Mas aqui é mais isso, tá? Aí aqui, ó A coloração e a picância Desse produto Podem variar De acordo com a safra E produção da pimenta Tá bom? Assim Aí aqui tem validade Fabricação e número do lote Tá bom? Aqui, ó Nesse espaço branco Tanto que você vê Fica em total destaque Aqui embaixo, né? Tá vendo aqui? Ai, gente Tá babado! Tá babado até agora Vamos passar pra esse lado aqui, ó Vamos ver, ó Informações aqui Combina com tudo Dicas de uso Aqui tem peixe Tem lanche Tem hot dog Tem frango Tem pão É, gente Eu gosto assim Eu falo assim Quem come molho Molho, molho mesmo assim De acompanhamento Come com tudo Eu não prefiro escolher Não prefiro escolher não Tá? É, fundação abrindo Reconhece Empresa da amiga da criança Ai, que legal! Achei legal Parabéns Gosto de marca que apoia Bastante causas assim Tá bom? Escaneia o link E vê mais informações Aí aqui tem o QR Code deles Que é onde, obviamente Você vai entrar em contato No site deles Aí no site Você vai ver mais informações Sobre a marca Sobre a variação de produtos Tá bom? Ó Gente, olha isso Ó Vamos lá Instagram, Facebook Youtube Todos Sabores Ó Não, todos Sabor das Índias Tá bom? E o site é www.sabordasindias.com.br Adorei Tá? Adorei Tá, ó Todas as redes sociais A marca já tá instituída Tá, ó Vê se tá focando Meninos Ó Gente, isso daqui O vídeo é transparente Tá? A cor da mostarda É realmente assim, tá? Vem uns pedacinhos assim mesmo De maracujá mesmo, ó Por isso que eu tô falando É, realmente É maracujá mesmo, ó Não tem nem como falar Ai, não tem Olha isso O negócio do babado do maracujá Aí aqui embaixo a gente vê CNPJ Número do consumidor Caso eu ocorra Como você ainda tá em contato com a marca A marca deixou todas as informações aqui Tá bom, gente? Gente, essa embalagem de rótulo de marketing Eu gostei porque assim A marca tá informando basicamente tudo, tá? Não tá deixando de informar nada Nada, nada, nada mesmo, tá bom? Informações tanto da marca Tanto sobre o produto, tá? Gente, isso daqui Que nem eu falei Isso daqui é vídeo transparente, tá? Realmente o produto Vem nessas cores, tá bom? Ó Olha aqui Eu acredito que isso seja O maracujá mesmo, tá? Tem um cheiro de mostarda Mas o cheiro de maracujá Meu amor É babado É babado Eu ia fazer assim Tipo Ai Ai, de calma Que a mamãe youtuber Ainda vai criar algo assim, tá? Gente E tem um cheiro Que é babado Eu vou provar o meu Com Esses palitinhos aqui, ó Tá? Vou provar esse almoçado Com esses palitinhos aqui, ó Que é bem bapho Uma coisa bem Caminazinha Gente, vamos lá, ó Eu vou virar ele aqui Na colherzinha, tá? Aí eu vou Vou pingar um O palitinho aqui, tá? Gente Ó a consistência Tem um cheiro menina Que bapho Cheiro menina Que bapho Vamos lá Vou mergulhar aqui Gente, eu mergulhei aqui Na colher Pra vocês verem Como que é a consistência Ó, tá vendo? Gente, é bom Não é tão líquida Essa inconsistência Gente, ele é docinho Nossa Eu amo pimenta Então se fosse Ardido assim Também vou falar Que uma coisa é ardida É raro, tá? Meu corpo já se acostumou Com pimenta Sou a louca da pimenta Aqui em casa Vamos, pimenta Melhor coisa que tenho Desde pequeno Desde pequeno Sempre come coisa Com pimenta Sempre Olha Nossa, é muito bom Meu Deus Olha Tô acabando É muito bom Meu Deus Mulher Sabor das índias Meu Deus Eu vou provar assim Puro Nossa, é incrível O gosto do maracujá E do dedo de moça É surreal aqui A ardência Você sente um pouquinho Bem no final O toque é fraco Não é forte Nossa Meu Deus Molho bom é esse Moleque Que foi que fizeram Tá Gente, não é que vocês Mais, mas só falando Assim sobre a marca Eu gostei Porque assim O gosto do maracujá Tá bem predominante Você Só de olhar o vídeo Você vê Eu vou pegar aqui Só de olhar o vídeo Você vê que isso daqui Tem maracujá Olha os pedaços De maracujá Olha Você vê Então assim É Tô surpreso Conceição O quesito marketing Vamos jogar, né gente O quesito marketing Como que a marca se apresentou O que que você achou Re Engraça Porque eu mesmo faço Pergunta Eu mesmo respondo, né Louca Gente, olha A marketing do produto Eu adorei demais Sabor das índias Eu achei surreal E tem esse barco Assim, né Tipo assim Bem babado Gostei Pra mim a marca Buscou inovação Buscou se inovar E se inovou Pra caramba Eu adorei O jeito que vocês Se usaram Esse produto O jeito que vocês Se usaram Para o consumidor A apresentação Do produto Pro consumidor Eu achei babado Eu achei nota Tipo assim Surreal Dez, querida Dez marketing Parabéns pra vocês Passando agora Pra sabólia Vocês viram Eu provei com petisco E provei pura, tá Porque o povo fala Ai, você provou com petisco Alterou Não, gente Provei com petisco E pura É surreal É o melhor molho Que eu já provei Até agora É isso que eu sou Uma pessoa chata Pra molho, tá Não como qualquer molho Não, tá Gente, esse molho Ele é surreal Olha Dica minha Dica minha É minha mesmo Vai Garanta teu molho Garanta E faz o bafo aí Depois você vem aqui E me conta Porque, gente O gosto do maracujá E do dedo de moça É surreal Surreal Vocês não tem noção É um molho Muito bom Tem um gosto de mostarda Tem um gosto de mostarda Tem aquela ardencinha No final Só que não é tão ardente Porque, ó Tá no nível fraco Tanto vocês viram aqui Nível fraco, tá Gostei A marca se mostrou Muito à frente Do seu tempo Eu adorei demais O jeito que a marca Atuou-se isso O jeito que a marca Nossa Surreal 10 de 10 Parabéns pra vocês Vocês merecem, tá Isso daqui, menina Com um lanche Ia ficar Babadeiro Nossa Meu amor Imagina isso daqui Num churrasco Nossa Nossa Meu Deus Nossa Eu ia me acabar Realmente, gente É uma coisa Das índias babado É um babado Que veio das índias Menina que você olha E você fala Meu menina Inxalá, querida Inxalá Se inscrevam no canal Deixem seu like Cuidem o comentário Compartilhem Muita coisa de vocês Manda esse vídeo, gente Pra aquela pessoa Que vai amar provar isso Já manda, tá bom Pra aquela pessoa Não perder Fala assim Olha Renê provou essa novidade Falou que é lacre Falou que é babado E você não pode perder, tá Já manda, tá Beijo, gente Nossa Eu vou abrir Vou comer Tem os meus petiscos Aqui agora Beijo